Olá amigos, estamos chegando com o Break News aqui do Araguaia Notícia. O seu site de informações está completando 11 anos, traz essa novidade pra você. As notícias de última hora, onde você estiver. Mecânico de 52 anos é assassinado na cidade de Torichorel. Homem baleado misteriosamente em Barra do Gaças, morre 4 dias depois. Olha gente, nem as igrejas estão salvas dos bandidos. Em Barra do Gaças, igreja católica é arrombada. Daqui a pouco os detalhes também. Hospitais e lugares públicos em Barra do Gaças estão passando pelo trabalho de descontaminação pelo corpo de bombeiros com apoio da prefeitura de Barra do Gaças. E prefeito decreta calamidade pública em nossa cidade após 3 casos de coronavírus. São os destaques de última hora aqui no Break News do Araguaia Notícia. Assassinato em Torichorel. O morador Cícero Gomes Siqueira, de 63 anos, se utilizou de uma faca para tirar a vida do Zezivaldo Batista Silva, de 52 anos. Foram aproximadamente três perfurações, sendo duas no abdômen e outra pelas costas. O fato aconteceu por causa de som alto e ingestão de bebida alcoólica. O crime aconteceu na noite de ontem. Homem baleado morre quatro dias depois. Faleceu na noite de sexta-feira, dia 20, em Barra do Gaças, Fabrício Dias, nascimento de 34 anos de idade. Ele foi baleado na quinta da semana passada e foi encontrado caído perto da UFMT de Barra do Gás, na Avenida Valdo Vajão. Na oportunidade, ele foi encaminhado pelos bombeiros para o hospital com um disparo que lhe acertou próximo ao pescoço. Devido ao ferimento, ele corria risco de ficar tetaprédico. Porém, ele não resistiu e faleceu na noite de sexta-feira com uma parada cardíaca. Olha, a igreja é arrombada. Não bastasse todo o desgaste emocional vivido pela população devido à pandemia da Covid-19, há atos de vandalismo que assustam ainda mais as comunidades, em especial as religiosas cujos templos estão fechados. Na madrugada desta terça-feira, dia 21, uma pessoa ainda não identificada arrombou as portas, quebrou janelas e danificou o sacrário da igreja catedral em Barra do Gaças. Tem até essa imagem, que mostra o momento em que o suspeito saía da catedral calmamente. Ele agora está sendo procurado por parte da polícia. Descontaminação. Começou pelo hospital Medbar, na noite de segunda-feira, o trabalho de descontaminação de lugares públicos em nossa cidade. Um trabalho que está sendo realizado pela Defesa Civil, Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros, em prédios públicos por onde há risco de contaminação do coronavírus. A descontaminação continua nesta quarta-feira, passando pela UPA, pelo Hospital Milton Morbeck, Terminal de Coletivos e depois demais unidades de Barra do Gaças. Olha, gente, decreto, hein? O prefeito de Barra do Gaças, Roberto Farias, decretou o estado de calamidade pública em Barra do Gaças devido aos impactos socioeconômicos e financeiros da pandemia do coronavírus. O decreto 4.321.2020 está publicado no site da Prefeitura, com efeito imediato no período de 90 dias. Segundo o prefeito, o decreto vai reforçar as medidas de prevenção e combate ao coronavírus no município, que já registrou três casos, infelizmente também com óbito. A Prefeitura solicita agora o reconhecimento do estado de calamidade pública junto à Assembleia Legislativa. E o que é importante? Você fazer a parte da prevenção, lavando bastante as mãos com água e sabão, usando álcool em gel, procurando fazer o isolamento social e, se possível, evitar aglomerações. É o que o site Araguaia Notícias deixa de dica. Você tem que se cuidar e cuidar daquela pessoa que você tanto ama. O nosso Break News volta a qualquer momento com mais informações aqui no site Araguaia Notícia. www.araguaianoticia.com.br. 11 anos com você. Todas as informações do Vale do Araguaia passam por aqui.